Convido a todos os presentes a ficarem em pé a fim de ouvirmos a leitura de um trecho bíblico que será realizado pelo governador Davi Rodrigues Machado. Boa noite a todos. Livro de Salmos, capítulo 63. Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Do terror do inimigo protegei a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus, livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam suas línguas com espadas e desferem como flechas palavras envenenadas para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo do improviso nada temendo. Até aqui. Atendendo a disposição da lei municipal, ouviremos agora a execução do hino do município de Sarlange, antes de iniciarmos a nossa sessão. 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 Amém. 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 Convido o primeiro secretário a proceder à leitura das atas da sessão ordinária e quarta sessão extraordinária de 2024. Todos concordam com a despensa da leitura da ata? Agora, coloque em discussão a referida a ata. Deixe a palavra livre. Não havendo pedido de retificação ou impugnação, considera-se aprovada a referida a ata. Convido o primeiro secretário a proceder à leitura sumária das respondências recebidas. Correspondência recebida. Oficio número 261, 2024. Gabinete. Resposta ao requerimento número 161 de autoria do vereador Luciano Saletoledo a respeito dos projetos elaborados ou em elaboração, quanto o projeto cria política pública. Oficio número 262, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento número 163 de autoria do vereador Luciano Saletoledo a respeito da não disponibilização dos relatórios do controle interno da prefeitura municipal no site da prefeitura. Oficio número 263, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento número 164 de autoria do vereador Luciano Saletoledo a respeito do plano de compra anual da prefeitura municipal do ano de 2024, conforme dispõe a lei número 14.133 de barra 21. Oficio número 264 de autoria do vereador Luciano Saletoledo a respeito da poeira excessiva na proximidade do aterro sanitário localizado no bairro Campininha. Oficio número 265, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento número 168 de autoria do vereador Luiz Gonzaga do Santo a respeito do serviço de transporte escolar no município. Oficio número 266, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento de 169 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito de melhoria no acostamento em frente ao UBS, Alvelino Número Galvão. Oficio número 267, 2024. Em resposta ao requerimento de número 170 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito da instalação de todo na IMF José Roque Soares. Oficio número 268, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento de número 171 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito da retirada da cerca vivo ao longo do acostamento da estrada de sinal Otávio Pilão. Oficio número 269, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento de número 172 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito da construção da rotatória recua de ônibus em frente ao Maiser Resort. Oficio número 270, 2024. Gabinete. Em resposta ao requerimento de número 173 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito dos dias de horário de aulas de balete no município. Oficio número 271, 2024. Em resposta ao requerimento de número 174 de autoria do vereador Rubens Cua da Marau a respeito de recapiamento de asfalto no bairro de Vila Brasil. Oficio número 272, 2024. Em resposta ao requerimento de número 177 de autoria do vereador Luciano Sardes de Toledo a respeito da convocação de agente comunitário de saúde já aprovado em concurso público. Oficio número 273, 2024. Gabinete em resposta ao requerimento de número 178 de autoria do Luciano Sardes de Toledo a respeito do conserto ou troca de equipamento danificado na UBS da família Dr. Maurício de Almeida. Oficio número 1682, 2024. Sobre a demanda em resposta ao requerimento de número 63, 2024 de autoria do vereador Luciano Sardes de Toledo a respeito da pavimentação asfalto da estrada vicinal CSL 270, estrada da Campininha. Oficio número 46, 2024 de 355, Zona Eleitoral de Serquilo, São Paulo, a respeito da ação da cidadania atendimento intenerante no município de Cesar Holanja. Processo 002, 0001, 1, 21, 2024, 06 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Coordenadoria de Saneamento em resposta ao requerimento de número 49, 2024 de autoria do vereador Luciano Sardes de Toledo a referente a questionamento relacionado a Sabesp, em prestação do serviço ao município atendido pela empresa. Coordenadoria de Saneamento em resposta ao requerimento de número 50, 2024 de autoria do vereador Luciano Sardes de Toledo a referente a questionamento relacionado a Sabesp e a prestação do serviço ao município atendido pela empresa. A baixa assinada dos funcionários da Escola Municipal, deputado Orlando Lezzetti, para os vereadores solicitados a ampliação das vagas de estacionamento para disponibilização de um vigilante noturno. Deixe à disposição a todos as contas anuais de justiça referente ao justiça de 2022. Deixe à disposição de todos o balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Zarlange referente ao mês de maio de 2024. Convido o segundo secretário a proceder a leitura sumária dos projetos da Lei nº 28 e 29 de 2024. Projeto de Lei nº 28 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio com o Banco Cooperativo Cicobi, Banco Cooperativo Cicobi para concessão de empréstimo financiamento consignado em folha de pagamento e da outras providências, protocolado em 3 de junho de 2024, sob o nº 207. Projeto de Lei nº 29 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento fiscal no valor de R$ 150 mil, destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, a fim de ser realizado o repasse à APAI, por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Simone Marqueto, protocolado em 5 de junho de 2024, sob o nº 210. Convido o primeiro-secretário a proceder a transformar das indicações 159 a 176, de 2024. Indicação de nº 159, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a construção de um ponto de ônibus no início da rua Adriano Pérez, localizado no bairro do Estonino. Indicação de nº 160, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de uma placa de proibido parada para embarque e desembarque de passageiros na vicinal Otávio Pilão, sentido Cesário Lange e Serquilo, em frente à rua Adriano Pérez, localizado no bairro do Estonino. Indicação de nº 161, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, que estude junto ao departamento competente a possibilidade de dar continuidade do asfalto da estrada municipal do Siaco, desde o final da casa do CDHU, a rua Francisco Soares até a rua Mário Rodrigues, Ferraz, localizado no bairro do Estonino. Indicação de nº 162, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, que estude junto ao departamento competente a possibilidade de substituir o percurso de parada de ônibus para embarque e desembarque de passageiros no bairro do Estonino, que o percurso de mudança de direção dos ônibus passe pela estrada municipal do Siaco, passando da rua Lázaro Florentino, na rua Adriano Pérez, retornando para o vicinal Otávio Pilão. Indicação de nº 163, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de instalar um posto policial no bairro do Estonino, com plantões policiais de pelo menos até às 22 horas. Indicação de nº 164, de 2024. Autor, vereador Luciano Sade Toledo, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de, conforme a norma técnica efetua, efetua a reforma de equação das lombadas existentes na Avenida Joaquim Rodrigo de Paula, localizado no distrito Fazenda Velha. Indicação de nº 165, de 2024. Autor, vereador Luciano Sade Toledo, indicando ao prefeito municipal. Indico o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a implantação de lombada na rua José Rodrigo e na rua Benedito Ruiz Dias, localizado no distrito de Fazenda Velha. Indicação de nº 166, de 2024. Autor, vereador Luciano Sade Toledo, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de contêineros para a coleta de lixo na rua Antônio Gonçalves de Medeiros, localizado no distrito Fazenda Velha. Indicação de nº 167, de 2024. Autor, vereador Luciano Sade Toledo, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a troca das lâmpadas de três postes de iluminação pública na rua das Acássia, próximo ao nº 297, localizado no bairro Jardim das Flores. Indicação de nº 168, de 2024. Autor, vereador Alessandro Donizete Paz de Vieira, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a manutenção de lixeiras e dos aparelhos para exercício das academias ao ar livre na Praça João 23, localizado entre a rua Camargo Barro e a rua 7 de setembro. Indicação de nº 169, de 2024. Autor, vereador José Matheus Pedro, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, que estude junto ao departamento competente a possibilidade de estar fazendo obra de acerto e nivelamento no asfalto na esquina da rua 13 de maio, com a rua Francisco Ribeiro da Silva. Indicação de nº 170, de 2024. Autor, vereador Luiz Gonzaga dos Santos, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de uma lombada na rua Lázaro Florentino, próximo ao número 540, localizado no bairro do Estonino. Indicação de nº 171, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antuna, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de realizar a manutenção necessária para passar a máquina niveladora e pedregular em toda a extensão da estrela municipal que vai para o bairro da Campininha. Indicação de nº 172, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a construção de um ponto de onde na estrada do residencial Világio Paradiso, localizado no bairro Mato Seco. Indicação de nº 173, de 2024. Autor, vereador Luiz Antônio Antunes, José Otávio de Oliveira da Silva, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a retirada das vacas e de estacionamento instalada em frente à EMFIR do departamento autônio. Deputado Orlando de Lazete, localizado no distrito Fazenda Velha, recolocar em um local mais adequado. Indicação de nº 174, de 2024. Autor, vereador José Matheus Pedro, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, que estude junto ao departamento competente a possibilidade de colocar um vigia noturno na EMFIR do deputado Orlando de Lazete, localizado no distrito Fazenda Velha, neste município. Indicação de nº 175, de 2024. Autor, vereador José Matheus Pedro, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente e ao departamento competente a possibilidade de estar ampliando o estacionamento EMFIR, deputado Orlando Leazete, localizado no distrito da Fazenda Velha, neste município. Indicação de nº 176, de 2024. Autor, vereador Alessandro Dona Iseto Paz de Vieira, indicando ao prefeito municipal. Indico ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo, ao prefeito municipal, para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a instalação de um jardim sensório na praça Carlos Pedro, no bairro Área Jupiá, foto, anexo. Convido o segundo secretário a proceder à leitura sumária dos requerimentos de nº 193 a 204, de 2024. Requerimento nº 193. Autor, vereador Osmar Trevisan. Que queira mesa lida em plenário nos termos regimentais, que seja enviada a presente moção de aplausos pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho do ano ocorrente. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído em 1974 pela Organização das Nações Unidas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizado na cidade de Estocolmo, Suécia, entre os dias 5 e 16 de junho, e contou com a participação de representantes de 115 países e de diversas organizações de vários segmentos. Esse evento ocorreu diante da preocupação crescente com a necessidade do uso sustentável dos recursos do planeta e sua declaração final apresenta princípios que abordam a necessidade de inspirar e guiar a população em busca da preservação ambiental. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente também serviu para guiar as futuras ações da Organização das Nações Unidas em relação ao meio ambiente. Entre essas ações, podemos destacar a criação, no final do ano de 1972, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que coordena os trabalhos da Organização das Nações Unidas realizadas ao meio ambiente. Entre as prioridades do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, podemos destacar a gestão dos ecossistemas, aspectos ambientais de catástrofes e conflitos, governança ambiental, mudanças climáticas, entre outras. Essa Casa de Leis, através dessa singela homenagem, aplaude com enorme prazer e parabeniza o Dia Mundial do Meio Ambiente. Requerimento número 194. Autor, vereador José Matheus Pedro. Requeiro à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do Sr. Jorge Marco Marcondes, falecido no dia 3 de junho de 2024, aos 68 anos de idade, a quem essa Casa Legislativa expressa suas condolências. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido neste momento doloroso, especialmente para os seus familiares, que Deus traga consolo, força e paz aos corações ilutados, com a perda de pessoa tão admirável. Na memória e no amor dos que ficam, o Sr. Jorge Marco Marcondes viverá para sempre, fortalecido na certeza de que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nesta existência. Esta Casa de Leis é consolidada com os seus familiares. Requerimento nº 195. Autor, vereador Luciano César de Toledo, requer à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja oficiado o Excelentíssimo Sr. Ronaldo Paz de Camargo, Prefeito Municipal, para que informe esta Casa Legislativa onde encontra-se disponível para acesso utilizado pelos cidadãos o estudo técnico preliminar referente às obras de 1º Reforma do Terminal Rodoviário Guilherme Pérez 2º Praça Padre Adolfo Testa 3º Praça Cláudio Trevisan 4º Implantação de Galerias de Águas Pluviais na Rua Joaquim Ribeiro da Silva 5º Pavimentação Asfáltica das vias localizadas no Distrito Fazenda Velha, bairro Torninos, bem como as vias localizadas em nosso município. 6º Construção de Ciclovia da Vila Brasil até o bairro Torninos Requerimento nº 196 Autores, vereadores Osmar Trevisan e Luciano César de Toledo Requeremos à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do Sr. Josué Rodrigues Correia, falecido no dia 6 de junho de 2024. A quem essa casa legislativa expressa as suas condolências. O Sr. Josué Rodrigues Correia era funcionário efetivo em nosso município, trabalhava desde o ano de 2022, na função de pedreiro no setor da garagem municipal Benedito Marques da Silva, de Topanca. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido neste momento doloroso, especialmente para os seus familiares, que Deus traga consolo, força e paz aos corações enlutados com a perda de pessoa tão admirável. Na memória e no amor dos que ficam, o Sr. Josué Rodrigues Correia viverá para sempre. Fortalecido na certeza de que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nessa existência. Esta casa de leis é consolidada com os seus familiares. Requerimento número 197 Autor, vereador Luciano César de Toledo Requeiro à mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de aplausos pela realização do Dia da Família na escola realizado na IMF-EIR deputado Orlando Iazete no dia 7 de junho do corrente ano com a apresentação dos alunos vendas de doces, salgados, refrigerantes e encerramento com a quadrilha junina organizada pela direção, professores e equipe de funcionários da escola. O Dia da Família na escola tornou o sábado mais divertido e animado para o grande público que compareceu ao evento e pode compartilhar de momentos de alegria e descontração. Puderam apreciar a comida e bebida e prestigiar as diversas apresentações preparadas pelos alunos. Abrir a escola para a comunidade resultou na aproximação de estudantes e familiares à instituição educacional parabenizamos todos os envolvidos na realização desse dia incrível onde a diretora, professores, funcionários, alunos e os pais tiveram a oportunidade de prestigiar o evento resultado de muito carinho, dedicação e trabalho em equipe. A felicidade nos rostos de cada pessoa é a prova que o evento foi um grande sucesso. Essa Casa de Leis, através dessa singela homenagem, aplaude com enorme prazer e parabeniza a realização do Dia da Família na escola. E que essa moção de aplausos seja enviada à ilustríssima diretora, a senhora Luciene Aparecida O. Martiniano e que seja dado ciência a todos os professores e funcionários da IEMF e IR, deputado Orlando Iazete. Os nossos mais solidários votos de agradecimento e admiração pelo desempenho de tão importante trabalho. Requerimento número 198. Autor, vereador Luciano César Etoledo. Requer da mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que seja enviada a presente moção de aplausos pela realização do primeiro arraiá da IEMF, José Roque Soares, realizada no dia 8 de junho do corrente ano, com a apresentação dos alunos, comidas típicas, binguinho e show com a dupla João Zusa e Juliano, e Rick Fiusa. Organizada pela direção, professores e equipe de funcionários da escola, o primeiro arraiá na escola tornou o sábado mais divertido e animado para o grande público, que compareceu ao evento e pode compartilhar de momentos de alegria e de descontração. Puderam apreciar a comida típica, shows e prestigiar as diversas apresentações preparadas pelos alunos. Desta forma, gostaria de parabenizar cada integrante que realizou essa linda festa junina com uma organização ímpar e uma alegria fantástica de se ver. Essa casa de lei, através dessa singela homenagem, aplaude com enorme prazer e parabeniza a realização do primeiro arraiá da IMEB, José Roque Soares, e que essa moção de aplausos seja enviada à ilustríssima diretora, a senhora Valkyria Aparecida Dias de Miranda, e que seja dada ciência a todos os professores e funcionários, os nossos mais solidários votos de agradecimento e admiração pelo desempenho de tão importante trabalho. Requerimento número 199, autor vereador Luciano César de Toledo. Requeiro à mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que ser enviado a presente moção de aplausos pela realização do primeiro arraiá Chico Mendes, da EMF, professor Francisco Mendes de Almeida, realizado no dia 8 de junho do corrente ano, com apresentação da quadrilha, comidas típicas, bingos, brincadeiras e show com a dupla Ivan e Gustavo. Organizada pela direção, professores e equipe de funcionários da escola, o primeiro arraiá na escola tornou o sábado mais divertido e animado para o grande público, que compareceu ao evento e pôde compartilhar momentos de alegria e descontração. Puderam apreciar comidas típicas, shows e prestigiar a apresentação da quadrilha. Desta forma, gostaria de parabenizar cada integrante que realizou essa linda festa de unida com uma organização ímpar e uma alegria fantástica de se ver. Essa Casa de Leis, através dessa singela homenagem, aplaude com enorme prazer e parabeniza a realização do primeiro arraiá Chico Mendes, da IMF, professor Francisco Mendes de Almeida e que essa moção de aplauso seja enviada à ilustríssima diretora a senhora Sandra Agda Antunes de Almeida e que seja dado ciência a todos os professores e funcionários. Os nossos mais solidários votam de agradecimento e admiração pelo desempenho de tão importante trabalho. Requerimento número 200. Autor, vereador Luciano César de Toledo. Requer à mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que proceda a estudo para criar a delegação correspondente ao oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e cível de pessoas jurídicas da comarca de Cesar Lange. Desmembrado do ofício de registro de imóveis, títulos e documentos e cível de pessoas jurídicas da comarca de Tatuí. Requerimento número 201. Autor, vereador Luciano César de Toledo. Requer à mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para atribuir a especialidade de protestos de letras e títulos ao já existente oficial de registro cível das pessoas naturais, interdições e tutelas e tabelião de notas da comarca de Cesar Lange. Requerimento número 202. Autor, vereador José Matheus Pedro. Requer à mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que seja oficiado o ilustríssimo senhor engenheiro César Sancinete Neto, diretor regional do DER de Itapetininga, para que estude a possibilidade de executar obras de melhorias na terceira faixa do trecho entre o KM44 e o KM45 e meio SP141 da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, sentido Castelo Branco César Lange. Requerimento número 203. Autor, vereador Davi Rodrigues Machado. Requer à mesa, lida em plenário nos termos regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Ronaldo Paz Camargo, prefeito municipal, para que seja digna informar a essa casa legislativa que segue. Primeiro, já existe decreto municipal regulamentando o Departamento Municipal do Bem-Estar Animal, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1982, barra 23. Se sim, que encaminhe em cópia do referido decreto municipal. Segundo, qual a previsão para a efetiva a instalação do Departamento Municipal do Bem-Estar Animal nos termos da Lei Municipal nº 1982, barra 23, que até o momento não está sendo cumprida? Terceiro, quais são os membros do Departamento de Zoonoses que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e quais são os membros do Departamento Municipal do Bem-Estar Animal vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente? Quarto, quais são as providências tomadas quanto ao que é disposto no artigo 11 ao 18 da Lei Municipal nº 1982, barra 23? Quinto, quais são as providências tomadas quanto ao que é disposto no artigo 37 ao 42 da Lei Municipal nº 1982, barra 23? Sexto, quais as ações realizadas pela Prefeitura Municipal nos anos de 2022 e 2023, bem como qual o cronograma de ações para o ano de 2024, levando em consideração a Lei Municipal nº 1845, barra 2021? Encaminha a esta Casa os materiais utilizados nas ações realizadas nos anos passados a partir da publicação da Lei. Requerimento nº 204, autor, vereador José Mateus Pedro, requer a mesa lida em plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar à ilustre família do Sr. Fernando de Paula Leite, falecido no dia 13 de junho de 2024, aos 65 anos de idade, a quem essa Casa Legislativa expressa suas condolências. O Sr. Fernando de Paula Leite era filho da Sra. Dorísia de Jesus e Silva Paula e deixou os filhos Tiago de Paula Leite e Fernanda de Paula Leite. Rogamos a Deus que conceda o descanso merecido neste momento doloroso, especialmente para os familiares, que Deus traga consolo, força e paz aos corações delutados, com a perda de pessoa tão admirável. Na memória e no amor os que ficam, o Sr. Fernando de Paula Leite viverá para sempre, fortalecido na certeza de que na eternidade recebe os benefícios pelo bem que soube praticar nesta existência. Esta Casa de Leis é consolidada com seus familiares. Requerimento com deliberação. Requerimento interno Artigo 143, 9º Requeremos à mesa ouvido ao plenário nos termos do Imposto do Inciso II, Artigo 66 do Regimento Interno desta Casa a dispensa das exigências regimentais para tramitação e regime de urgência do Projeto de Lei nº 28 de 2024 autoriza a celebração de convênio com o Banco Cooperativo Cicobi para concessão de empréstimo financiamento consignado em folha de pagamento e da outras providências. E Projeto de Lei nº 29 de 2024 abre crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Cumprindo o exposto do regimento eterno desta Casa deixe a palavra livre. Para a manifestação e a livre escolha o senhor vereador deixe a palavra livre. Falou, Roque. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, cidadãos aqui presentes, uma boa noite, ouvintes da Estúdio FM, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Sr. Presidente, primeiramente, quero aqui agradecer aos nossos funcionários pelo bom trabalho apresentado aí esses dias aí na questão da limpeza das estradas. Agradecer a terceirizada comandada aí pelo senhor Tião. Fizeram a limpeza boa na vicinal Otávio Pilão, que já estava até encabulando, por conta de matas tomando conta da pista. E, infelizmente, ontem e hoje resolveram essa questão. São coisas assim que a gente fica cobrando e... mas por necessidade, não por vaidade, não para deixar bonita a rodovia, por necessidade mesmo. Porque mesmo, porque quando as matas começam a cair dentro da pista, automaticamente ele vai acabar até arriscando um carro se... um carro encostar nela. Graças a Deus fizeram lá e... e ficou bom. E, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar ao... o vereador Alessandro, que pediu até que falassem por ele, porque está com a garganta ruim. Estiveram em São Paulo hoje, assinando um convênio lá no governo do estado, junto com o governador Tarciso, mais uma conquista aí, liderado aí pela deputada Maria Lúcia Amelie, de R$ 283.500,00, para ampliação da creche Geni Pirs da Silva. Também obra importante, mesmo, porque as demandas aí, está apontada até no Tribunal de Contas, aí, que existem sempre faltas, estão havendo sempre a necessidade de haver ampliação nas creches. Parabéns ao governo do estado, que vem trabalhando aí num acrescente, a gente espera de outras conquistas ainda maiores aí, que a gente sonha, né, vereador Osmar? E com uma poeira dessa, fica complicado, até por questão de saúde. a poeira é terrível, hoje mesmo deu para ver como é que estamos na questão de poeira, a própria máquina da usina cortando cana levanta uma poeira insuportável, e essa poeira, como não tem nem vento, ela fica parada no ar. E você imaginou você à noite inalando poeira nessas casas que não tem laje, nada? É difícil. E infelizmente, no nosso tempo, aquilo que aconteceu lá no sul demais, aqui está acontecendo de menos. Mas é Deus que manda, nós só sabemos pedir. E eu só gostaria aqui, senhor presidente, de fazer, falar algumas coisas aí dos futuros candidatos a prefeito, futuros candidatos a vereadores, embora eu não seja mais, mas já fui, por sete vezes, já fui candidato, e quero aqui falar algumas coisas dessas pessoas que nunca foram nada, nunca foram candidatos, e que alguma vez acham que por ser candidato ele vai resolver o problema do mundo. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Sentou aqui, a coisa muda de figura. tem leis, tem regimento, e não vai fazer verão sozinho. Não tenha dúvida disso. A única coisa que eu peço para todos os candidatos, sem exceção, para todos os candidatos, para que mantenham o nível de respeito, mantenham o nível de inteligência, é porque existe muita burrice nos comentários que saem aí nos faces da vida, como diz o vereador Luciano, é terra sem lei, e é mesmo, que cada um coloca aquilo que quer, e a gente espera que o nível dessa próxima campanha, que está perto de se iniciar, embora aqui a maioria dos senhores são pré-candidatos a vereadores, eu acho que é uma puta de uma... Todo mundo é candidato e acabou. Só que você não pode falar, não, eu sou candidato, não tem que falar, eu sou pré-candidato a vereador, eu sou pré-candidato a prefeito, nós temos aqui um candidato a prefeito, nós temos aqui vários candidatos a vereadores, mas são candidatos e acabou, se eu estou cometendo o crime de não falar aqui, que me condena. Então, senhores vereadores, boa sorte a todos, desejo boa sorte do fundo do coração, e espero que cada um almeje aquilo que está tentando conquistar, que é uma vaga aqui novamente neste plenário, e a gente espera que ganhe os mais capacitados. E alguma vez a pessoa não é capacitada, mas eu escutei uma frase de um pastor ontem, e ele falou, eu não sou, eu não entendo de política, mas eu tenho certeza que Deus vai me capacitar. Tenho certeza que é dessa forma, e a gente torce para que essas pessoas se capacitem. Se pelo menos não tem conhecimento de como funciona uma câmara, entenda como ela vai funcionar depois. Se preparem depois, para que não pague mico, pelo menos assim fica mais fácil até para a própria mesa dirigir os trabalhos de uma sessão. então, senhores vereadores, mais uma vez aqui, boa sorte a todos, eu vou acompanhar nos bastidores dessa vez, mas mesmo assim eu quero pelo menos terminar meu mandato aqui numa boa com todo mundo. Obrigado. Continua a palavra livre. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, senhores presentes na tribuna nesta noite, e a todos os meios de comunicação, eu deixo o meu boa noite a todos. Sei que cada indicação já foi lida, mas é bom a gente dar uma esplanada melhor para que o povo venha entender o motivo e a indicação correta a qual o vereador vai indicar. Eu fiz uma indicação para que se colocasse um ponto de ônibus no início da rua Adriano Pérez e vou explicar o porquê. Todos nós sabemos de um embarque e desembarque de ônibus de sentido Cesar Lange a Cerquilho que para em frente a esta rua mais do lado o contrário da Otávio Pilon. Então, a gente observando dia a dia, e muitos vindo, está até reclamando por descer do outro lado da pista e ter que atravessar para o outro lado, e moto e carro passando sem limite de velocidade, motos muitas vezes até empinando, e ali idosos, crianças passando ali. Então, a minha segunda indicação vocês vão entender. E esse ponto de ônibus, aí até pode até contestar que já existe um ponto de ônibus ao lado do posto de saúde, mas eu vou estar explicando aqui o motivo desse outro ponto de ônibus nessa segunda indicação. Eu pedi para estar colocando uma praca de proibido embarque e desembarque de passageiro ali em frente à rua Adriano Pérez, que é neste sentido que eu estou indicando nessa primeira indicação. Que o trajeto dos ônibus passasse a entrar na estrada do Siaca e pegasse a Lázaro Florentino e já entrasse na Adriano Pérez voltando para avicinar o Tava Pilon novamente. Aí está o motivo desse ponto de ônibus para embarque e desembarque de passageiros ali no início da Adriano Pérez, que facilitaria para os passageiros o perigo já não seria tão iminente como está sendo nesses dias. Até eu quero já falar, a usina Pilon ela já faz esse trajeto, já pelo motivo de já não não ter um acidente ali, já prevenindo de acontecer um acidente ali da maneira que está ali esse embarque e desembarque. Então, eu peço encarecidamente ao senhor prefeito, aos aos que dominam essa área, que vão lá e deem uma observada nos horários de ônibus, tanto para embarque e desembarque de passageiros que vêm para a cidade e retornam, tanto para aqueles que vão para trabalhar, que é bastante funcionários ali que esperam o ônibus ali e eles ficam ali no relente, no ar livre ali, então, esse ponto de ônibus vai beneficiar a muitas pessoas e eu creio que muitos vão agradecer por isto. Também fiz mais uma indicação a pedido dos moradores, já pelo motivo, já foi falado nesta noite, da poeira, que está demais ali, para dar sequência no asfalto ali na estrada do Siaca, que pega do início do final ali da rua do CDHU, onde para o asfalto, e puxar esse asfalto até ao final da rua Mário Rodrigues Ferraz, onde ali irá ajudar muita gente que as mulheres têm reclamado, coloca a roupa no varal, cinco minutos ali, a roupa não secou, mas a poeira já está precisando lavar a roupa de novo. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a um trecho pequeno de asfalto, eu creio que não fica tão caro para fazer, e vai estar ajudando a muita gente ali. Também fiz mais uma indicação que também a pedido de muitos moradores, estive conversando com várias famílias nesses dias. Um posto policial ali no bairro Estonino, pelo menos de um período da tarde até as 22 horas da noite, que é um período de mais movimento ali, pelo motivo de moto empinando, escureceu ali no bairro, é moto empinando para todo lado ali, gente. Então, vamos percorrer mais ali com a viatura, se não conseguir esse posto, mas que o policiamento seja mais itinerante ali naquele lugar, que seja mais vezes passado ali, para que isso não venha a ocorrer. A moto já é perigosa por si só, em duas rodas, imagine em uma roda só, com homens e mulheres saindo da sua casa, às vezes estão indo para a igreja, às vezes estão indo para o trabalho à noite, e moto empinando, e carro em alta velocidade. Então, vamos olhar para estas coisas também e ver se nós conseguimos solucionar algumas delas. Também já foi citado o bairro Campinini, e aqui venho, através de pedido de moradores, já que o asfalto está demorando, o nosso coração é que este asfalto chegue ainda este ano, mas já enquanto não chega, que esta estrada venha a ser mais cuidada, que esta estrada venha a ser mais trabalhada, que as máquinas venham trabalhar ali, deixarem esta estrada no ponto de transitar com segurança ali, porque está em vários lugares ali, você desvia de um buraco, cai no outro. então vamos deixar esta estrada melhor para que todos possam transitar ali com segurança, e se possível for, já foi falado também em outras sessões aqui, entrar em contato lá com o povo lá, que tem o caminhão-pipa para estar jogando água para que a poeira venha a se assentar, então acho que é uma coisa que vai ajudar muita gente ali que são residentes na beira da estrada. Eu fiz mais uma indicação aqui, também é sobre colocação de um ponto de ônibus lá no residencial Világio, que também os moradores estão pedindo que bastante crianças e não tem um abrigo para eles ali estarem esperando o ônibus escolar, ou até mesmo passageiros que vão para Serquilho ou vêm para Cesar Lange. Ali é mais conhecido como lotamento do Vardo Santo, que eu creio que todos conhecem lá, então um ponto de ônibus ali ficaria excelente para estar abrigando crianças e adultos ali que utilizam do transporte público ou até mesmo da rede de ônibus da TT ENCE então vamos dar pelo menos esse tipo de melhorias para eles e para que todos possam estar olhando para cada um de nós com bons olhos e que Deus abençoe a cada um de vocês que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês que Deus abençoe a todos os pré-candidatos que todos venham trabalhar com verdadeiro amor pela cidade de Cesar Lange que todos venham se empenhar mesmo a procurar fazer o melhor para Cesar Lange essa minha palavra agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos continuo a palavra livre Luciano Sr. Presidente senhores vereadores senhores presentes boa noite ouvintes da Estúdio FM internautas que nos acompanham pelo Facebook Sr. Presidente já cumprimento os colegas que apresentaram os trabalhos nessa sessão que me antecederam aqui na tribuna com suas vossas palavras Sr. Presidente eu nessa sessão apresentei indicação ao Sr. Prefeito na verdade três delas pedindo lá para o distrito da Fazenda Velha a questão de adequação e reforma de lombadas nas ruas lá na avenida Joaquim Rodrigues de Paula e também plantação de lombada na rua José Rodrigues e Benedito Ruiz Dias atendendo lá o pedido da população e também a coleta para colocar um container de lixo lá na rua Antônio Gonçalves de Medeiros também pedi aqui que coloque pontos de luz de inovação pública na rua das Acácias próximo ao 297 do Jardim das Flores espero que o prefeito leia as nossas indicações e tome alguma providência nós recebemos aqui respostas dos requerimentos a gente já já falei isso na sessão passada o vereador pede informações o executivo ou algum órgão do estado responde e eu gosto de vir aqui trazer as respostas sobre o concurso do agente comunitário o prefeito respondeu que está aguardando o credenciamento para aumentar o número de vagas e chamar quem fez o concurso sobre a aquisição de uma máquina de lavar de roupa tipo tanquinho lá para o UBS do doutor Maurício Almeida que é aqui na Vila Nova Vila Cruzeiro Jardim Borada chega a ser hilário o prefeito respondeu que ele estava esperando a emenda parlamentar que foi votado para comprar o tanquinho eu até olhei agora na internet custa em média 350 reais a 500 reais um tanquinho agora já dependendo de uma emenda do deputado para comprar um tanquinho está ruim mas enfim a resposta que veio não sei se o prefeito assina correndo que escreve mas é respondeu aqui sobre as políticas públicas da cultura referente ao projeto CRI que está elaborando os projetos eu também aqui sobre o controle interno ele fala que os relatórios não são disponíveis porque tem a questão de sigilo que está na lei artigo 14 aliás senhor presidente eu vou pedir que o nosso jurídico analise esse artigo 14 da lei municipal 1538 para a gente mudar porque órgão público em relatório de fiscalização não tem que ter sigilo não fica igual ao governo federal sigilo do quanto gasta sigilo disso não tem cabimento é uma lei antiga de 2015 eu não estava aqui na câmara nessa data senão ia questionar mas vamos questionar agora a questão lá da bairro Campininha para atender as ruas a estrada requerimento que fizemos conjunto inclusive acredito senhor presidente ele disse que vai pedir para a empresa proposta lá que ajude como o vereador já falou aqui essa colaboração da empresa para que amenize a questão do pó esse inverno seco época de resfriado de gripes então a população sofre com isso eu recebi resposta do governo do estado de São Paulo referente a da Secretaria do Meio Ambiente Infraestrutura e Logística referente a privatização da Sabesp já falei aqui nessa tribuna da minha preocupação com isso nesse mesmo assunto a agência estadual que regulamenta o serviço de saneamento também me respondeu e isso é importante porque hoje de manhã nós tivemos aqui na Câmara uma reunião a isso que foi liderado com excelência o vereador Davi eu estive aqui o vereador Luiz com o secretário de obras da prefeitura o pessoal lá do setor de fiscalização da prefeitura e os interessados na regularização dos chamados loteamentos clandestinos e uma das questões é a questão da infraestrutura a falta de água que tem nesses locais esse bairro mas a reunião foi proveitosa saímos animados os representantes do executivo dizem que é possível que dá para acertar que está caminhando depende aí da gente ajustar a legislação o prefeito mandando a lei aqui a gente aprova isso sem dúvida pena que estamos aí há seis meses de encerrar o mandato então mais uma vez vira promessa eleitoral mas precisa resolver essa questão sobre o bairro da Campininha o DR respondeu sobre a pavimentação da estrada do bairro da Campininha que aguarda a revisão de projetos que a prefeitura ficou de enviar eu até acho que esse assunto já foi dito aqui mas acredito que já esteja lá esse projeto que já foi dito e um outro requerimento que eu falo aqui eu pedi sobre o plano de contratações anual a lei de licitação mudou agora a lei 14.133 que está em vigência desde o dia 30 de dezembro de 2023 a Câmara aqui já fez as adequações já fez a documentação já votamos aí eu perguntei sobre o plano de conta perguntas perguntei sobre o plano de contratação anual a resposta que veio que não seria obrigatório eu não sei se eu leio errado as leis mas eu fui até buscar aqui o artigo 12 inciso 7 da lei que eles mencionaram e aqui não fala fala o seguinte no processo tratório observar-se ao seguinte se é para observar é obrigatório não é é facultativo então precisa ter o plano de conta aliás que o Tribunal de Contas de São Paulo em março do ano passado já havia lançado um comunicado uma resolução as prefeituras dizendo para observar o plano de de compras que é o planejamento está aqui a lei então aí eu faço agora referência senhor presidente a essas questões foi dito aqui dos pré-candidatos de candidaturas realmente administrar o município ser vereador não é às vezes o pessoal tem essa ideia de que é vir aqui na sessão não é você compreender as leis discutir as leis e o mais importante é sentar para conversar e planejar isso que é importante eu quero aproveitando esse gancho no passado administrar podia ser igual dirigir Fusca hoje não hoje mudou bastante tem que estar e lógico prefeito vereador não precisa ter diploma basta ter voto teve voto vai ser eleito mas tem que ter competência para escolher uma equipe boa isso é importante escolhendo a equipe boa a coisa funciona seguindo as regras ouvindo o servidor que é concursado principalmente então tem essas coisas que deixa a gente realmente preocupado temos várias coisas Pedro Alessandro me permite parabéns sei que você é um vereador atuante que vai atrás das verbas sempre está anunciando mas eu fico pensando 283 mil é importante para o município mas vai ampliar a creche genia onde? a menos que derrube faça outro faça prédio porque ali não tem espaço e escola precisa de espaço nós aprovamos a compra do terreno aqui do lado da creche Olga desde o ano passado não sei se foi finalizado a compra mas o terreno está ali vazio nós autorizamos comprar quatro lotes atrás do Francisco Mendes ali nem cercado foi os lotes até agora diz que era para ampliar também isso tem um terreno na fazenda velha que foi comprado para creche também então essa questão de planejamento me perdoe mas ali na na Geni não tem espaço para ampliar a menos que realmente vai fazer prédio o que não é indicado uma creche fazer prédio crianças pequenas mas enfim o dinheiro sempre é bem vindo acredito que esse ano já não dá tempo mais porque é convênio chega dinheiro daí tem projeto tem licitação e as obras aqui a gente sabe que nem sempre anda nesse ritmo que a gente gosta que andasse mas são essas as considerações nesse momento senhor presidente muito obrigado é o que eu tive que falar continua a palavra livre fala o Matheus senhor presidente primeiro e segundo secretário colegas vereadores munícipes aqui presentes ouvintes da Estudo FM primeiramente gostaria de agradecer o prefeito e o pessoal da prefeitura logicamente a vocês por ter poder ter votado o negócio do cartão alimentação e como foi prometido dia 20 hoje já está já está valendo o vale do cartão gostaria em nome dos funcionários agradecer a vocês pela colaboração aprovação dessa mudança que vai favorecer muitos funcionários comunicar ao presidente que infelizmente não pude vir na reunião da manhã eu fui comunicado ontem à tarde como o senhor sabe o meu serviço não dá assim para mudar da noite na hora eu peço desculpas por não poder ter vindo mas acredito que os os colegas aí foram bem me representaram aí tá obrigado aos que vieram aí eu fiz indicação número 69 pedindo ao senhor prefeito ao departamento competente a possibilidade de estar fazendo obra de nivelamento do asfalto como falou o vereador Luiz aí é bom a gente vir aqui explicar quem passa ali na esquina da antiga fábrica de arroz ali falam né ali desde o projeto inicial quando foi feito a rua existe um desnível ali que se passar ali agora dá para ver até os os carros baixos estão arrancando o asfalto e é com dificuldade que passa ali então eu estou pedindo aqui o prefeito para ali vai ter que como diz a a nossa linguagem popular cavocar nivelar o a base do asfalto primeiro embaixo depois vir com o asfalto para daí conseguir abaixar para passar um carro normal ali porque você vem para cruzar preferencial e você tem que entrar bem devagarzinho e às vezes vem vindo carro na preferencial então na verdade está causando transtorno ali é perigoso até um acidente com pedestre então tem que arrumar está errado ainda se você vem na transversal vem da preferencial para virar à direita tudo bem mas se vem de frente da rua 13 de maio ali é complicado imagina um caminhão comprido né um ônibus então é isso aí a reivindicação que a gente está fazendo ali tem que ser feita a outra indicação 174 alguns professores pediram até para me dar uma olhada lá e eu consegui dar uma passada rápida lá está tendo muita invasão na escola lá da fazenda velha então foi indicado aqui ser possível olha que ponto chega ficar um guarda noturno dentro da escola que está demais os que pulam lá todo dia então fica aí a reivindicação prefeito órgão competente deve tomar providência e ver o que é mais possível para resolver essa questão aí também eu junto com o vereador Neguinho também a gente está ele pediu para mudar o estacionamento eu estive lá esses dias e realmente está difícil lá para ele que trabalha com os ônibus escolares e para os professores então até a gente está vendo pedir ao prefeito que ache um terreno próximo ali alguma coisa desse tipo assim para tentar solucionar o que eu vi lá eu tenho medo das crianças as crianças pequenas de repente na frente do ônibus do lado de um carro uma manobra Deus me livre até de pensar nisso essas coisas tem que ficar esperto porque não acontece por ora é só presidente obrigado continuou a palavra livre para o Rubinho boa noite senhor presidente primeiro e segundo secretário demais vereadores internautas que nos acompanham pelas redes sociais pessoal do estudo do FM o pessoal da plateia seja muito bem-vindo nessa casa legislativa que é de vocês seja muito apreciado e venham a hora que vocês puderem reforçando as palavras dos demais companheiros de trabalhos do vereador Roque faço as palavras dele a minha também do vereador Boulos dos demais que citaram aqui na tribuna que Deus abençoe e que Deus proteja e escolha a população para representar aqui e está dando ênfase e continuidade aos trabalhos a população porque não vou falar o nome de um cidadão aqui porque está falando aí já citou o meu nome que o trabalho do vereador não é o trabalho que eu faço é fiscalizar não é mudança não é ajudar o humilde não é talvez não seja mesmo mas eu faço tudo de coração só que eu estou tirando o que fazendo o que que Deus permitiu que eu faço no meu coração estou ajudando uma família humilde lá ele não tem o recurso para fazer um transporte de uma de uma geladeira não tem um recurso para fazer tal coisa então o dinheirinho que eles iam poder que tem muitos cidadãos que quer extorquir está comprando leite para uma criança eu porque que eu sou conhecido Rubinho Leiteiro independente independente de pais que teve situações precárias que não conseguiram me chegar e eu sempre trabalhei na cardeneta sempre trabalhei com casa de carne sempre trabalhei ajudando o próximo não tem dinheiro leve depois paga às vezes não conseguia restituir aquele valor mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida só tenho a agradecê-lo então falar é fácil como o vereador Roque falou aqui críticas mas o regimento temos hoje hoje dentro do nosso legislativo temos um o vereador que é o Luciano não está presente agora que ele foi ali talvez conversar ou tomar uma água que tem o direito de falar e ir no banheiro precisar alguma coisa assim mas ele conhece dos regimentos melhores que nós todos aqui eu estudei fiz o ano direito mas eu não consigo ficar atrás de uma mesa só realmente eu gosto de estar no meio do povo ajudando aqui ali como o vereador Roque falou uma vez a sua excelência falou assim a sua excelência é a que anda nos quatro cantos do município Rubinho foi realmente se me chamar domingo feriado estou dentro vou lá ver qual que é o problema se eu não conseguir tem uma equipe aqui da dos maquinários um pessoal que nota mil nota mil esse pessoal da garagem nota mil é por isso que eu visto a camisa com eles e a hora que eles precisarem de mim estão sempre as ordens e agradeço os companheiros que votaram quando eu pedi e agradeço também o prefeito Dinho que eu solicitei ele uma brincadeira a excelência corresse um dia um sol escaldante de 37, 38 graus que estava aquele dia que o menino passou mal justamente eu Deus preparou naquele momento e dar uma água para ele para o Marcos hoje o pessoal agradece o Rubinho por ter realmente voltado a coleta à noite uma que devido ao fluxo de carro durante o dia e põe aí o pessoal às vezes tem cachorro solta o cachorro está preso de noite mas de dia o pessoal deixa o cachorro dar uma volta aí tem horário de trabalho o cachorro não volta sai e vai embora trabalhar o cachorro fica na rua ele não ele não é batizado o animal não é batizado aí ele encontra um saco de lixo com cheiro de principalmente na segunda que um pessoal come um frango no domingo já todo mundo é limpo mas o que acontece é vamos pôr ali aí põe de dia daí até os trâmites do trânsito até aquele fluxo de carro até chegar lá vira um dano colateral para o próximo que vem limpar o próximo o pessoal que vem limpar então eu agradeço de coração que o Dinho fez retornar o horário à noite então esse cidadão que está criticando e tem um cidadão criticando não vou falar o nome dele porque não é ético nem ele citou eu em prévias mas eu pus na mão de Deus é Deus quem sabe das coisas o que vai ser está escrito já está escrito e que Deus prepare o melhor executivo e os demais legislativos para representar esse município de Cesar Olange e eu sou pré-candidato não é por isso mas eu continuo meu trabalho independente de A ou B ou C ou não C eu vou poder ajudar o meu povo de coração que eu faço no meu bolso não é nenhum real de nada é tudo do meu bolso tudo do meu coração para ajudar o próximo hoje eu quero parabenizar aqui esse pessoal da ANDAFAP um grupo teatral Cesar Olange que está fazendo uma prévia agora estamos aqui na sessão está lá tendo lá na décima quarta mostra teatral na cidade de Quadra vai ser às 11 horas a apresentação desses jovens que estão lá esse pessoal que está ali eu não vou citar o nome de um vou citar o nome de A a Z que são todos pessoas competentes que estão fazendo um trabalho de ênfase pelos jovens meninas e meninos está tendo agora lá então se Deus abençoe hoje estão fazendo fizeram preparação às 3 da tarde ficaram agora até às 8 estão lá começou a apresentação valendo pontos vão passar que tem um grupo lá apreciando com nota essa é um jurado é um jurado para estarmos dando dando uma ênfase em apresentação ao próximo município de quadra passando em quadra vamos fazer em Sorocaba isso é uma coisa muito importante nós incentivar os jovens é o que eu venho lutando aqui no município agradeço pedir para o Dinho um negócio do balé para as meninas fez vamos fazer voltar um negócio aí de quem quer fazer curso de violão quem quer fazer o acordeon de sanfona que era o sonho meu não consegui fazer mas eu eu amo quem sabe tocar uma sanfona quem sabe tocar seus instrumentos maravilhosos então se ocupa a cabeça dos jovens então é o que nós precisamos nosso município fazermos fazermos e trazermos culturas mais ainda para não deslocarmos cultura regional cultura de desfile que tem nós temos aqui no nosso município meninos e meninas lindas para termos que antigamente tinha primeira segunda princesa rainha o bairro da reina da cana na época voltarmos aqui o nosso bairro do Havaí eu creio acredito que os gestores próximos que está breve aí já vamos trabalhar em cima disso daí pelos jovens porque a educação e a juventude se nós conseguirmos fazer e deixarmos todo mundo aqui ah eu amo Cesar Lange Cesar Lange é uma cidade culta maravilhosa mas se nós trazermos o povo aqui e sentir que Cesar Lange é um povo amoroso muita gente sai de São Paulo para comprar aqui porque não existe não existe um lugar mais carinhoso maravilhoso um povo acolhedor como Cesar Lange eu ando eu ando eu ando vou em várias cidades ajudo um ajudo outro então mas a educação desse povo que o amor que tem então creio e acredito que vai ser uma ênfase renovação sobre os turninos só mais um minutinho senhor presidente eu já termino a palavra sobre os turninos o vereador bolos falou é um sonho de consumo na fazenda velha também creio acredito que será aberta de novo lá para nós termos um plantão de guarda municipal na fazenda velha nos turnindo e reforçarmos essa guarda não até as 22 mas dois guardas no mínimo trocando os turnos e carros e motos carros e motos viabilizando diferentes diferentes pessoas para trabalhar não no turninho e na fazenda velha não os mesmos hoje vai trabalhar João amanhã vai trabalhar Pedro ah você é primo do fulano aqui é o meu trabalho então faça faça o bem que eu te faço o que está necessário para mim muito obrigado senhor presidente uma boa noite continua a palavra livre convida o Roque pega a cadeira posso fazer uso da palavra boa noite boa noite seu presidente primeiro segundo secretário vereadores amigos aqui que estão na plateia primeira coisa agradecer a Deus por esse momento que a gente está aqui César César Lange vendo os trabalhos de todos os vereadores aí dando em si o melhor para César Lange então a gente fica muito satisfeito de ver uma câmara que eu sinto muito bem esse ano com essa câmara que nós estamos passando esse mandato inteiro eu acho que foi uma câmara que já estou a quarto mandato mas posso falar para vocês que foi um dos mandatos mais gostosos que estou passando que a gente vê tem as divergências mas a gente sente que é coisas que são resolvidas aqui no plenário não sai nada depois saiu na rua já está tudo tranquilo sem moritado briga sem mais nada e daí então o que a gente pode resolver é resolvido tudo aqui a gente vê todos os vereadores lutando para o melhor da cidade que a gente quem conhece bem sabe que a gente nasceu eu nasci fui criado aqui estudei acho que aqui até o segundo colegial acho que primeiro colegial depois fui embora para Tatuí depois fiquei mais sete oito anos lá construindo fiquei construtor aí voltei para Cesar Orlange para ser novamente construtor aqui e hoje graças a Deus hoje estou aqui na cama representando o povo daqui então eu sinto muito feliz aqui em Cesar Orlange e aqui eu tenho certeza que vou dar o melhor de mim fazer o que eu puder para ajudar o povo Cesar Orlange aqui também eu fiz um negócio do meio ambiente que eu acho que se a gente pensar bem ela tem feito muito pouco para o meio ambiente domingo mesmo eu fui para Fazenda Velha fui aqui para Fazendinha depois saí lá no ponto do Cornélio está um lixão lá bem na ponta lugar que eu sempre pesquei ali tempo de criançada eu jogava bola fazenda velha eu morava ali praticamente todo dia quando estava na fazenda pesquei ali saindo da ponta bem na frente também para o Juvenal também está outro ponto caminhão de lixo também eu não sei o caminhão de lixo passa lá e eu não sei porque a turma tem a mania de jogar na biera do rio e fazer ficar feio não dá para entender a consciência do povo é tão fácil de colocar no lixo o lixero passa pegar e jogar então eu acho que eu não sei o que pode ser feito para melhorar a consciência do povo a educação do povo porque eu acho que nós estamos precisando educar o povo para saber que o meio ambiente é nosso eu sempre ouvi falar uma palavra que diz que o mundo vai ter dois problemas a falta de água e o lixo e eu acho que já está acontecendo se você ver hoje se você pegar hoje a estatística nossa da região aqui no senhor presidente quanto tempo faz que nós estamos sem chuva e nunca passamos na época há 30, 40 anos atrás não tem isso aí cesário-lange é uma cidade que se você pensar bem é ruim de água aqui daqui 10 anos que você vê esses loteamentos aí não sei da onde como que vamos fazer trazer água para o povo aqui eu acho que já é uma causa de pensar porque o que nós podemos fazer para melhorar esse meio ambiente que você pode ter certeza sem água você pode ter certeza mas não vai ter comida não vai ter nada que hoje você vê eu sou um cara que sempre valorizo o lavrador por causa eu sinto levanta cedo já olha para o céu para ver se tem uma nuviva parece que já está canchada e os tratores do jeito para que eu quero plantar a primeira chuva já quer plantar você vê ganharam dinheiro dois, três anos esse ano que passou a maioria perdeu todo o dinheiro voltaram tudo está casero novamente então eu sinto que vai esse povo o lavrador é um povo querero povo que a gente tem que valorizar é um é uma firma céu aberto é uma firma que planta não sabe o preço que vai produzir se dá bastante não tem preço se dá pouco o preço a colheita não paga então olha é um povo herói também comentando sobre o espalto da campininha eu tenho certeza esse sonho meu e nesse mandato eu quero ver na máquina cortando lá é um sonho meu que já que eu tenho certeza que vai realizar esse ano que bastante gente quer até cortar meu cabelo lá que eu falei que ia sair agora fiquei marcado lá mas olha chega mas uma coisa tenho certeza eu tenho certeza que vai sair vai fazer o que né Deus sabe na hora certa que vai chegar pra nós aqui mas uma coisa a esperança eu não perco isso é forte de certeza porque a gente senta com medo tá morrendo na turminha da campininha bastante gente que sonhava em ver as fotos mas eu ainda tô vivo então bom é só isso que eu ia falar boa noite muito obrigado por isso aí percando pelo registro de presentes do vereador que todos estão presentes assim havendo número legal iniciaremos a discussão e votação da proletura em pauta coloque em discussão os requerimentos que foram lidos de número 193 a 204 204 deixe a palavra livre falar o Luciano senhor presidente senhores vereadores senhores que presente membros da guarda civil municipal ouvintes do estudo FM internautas que nos acompanham senhor presidente nesta sessão eu apresentei alguns requerimentos dois deles ao presidente do tribunal de justiça do estado de São Paulo para que ele crie aqui em nossa comarca o cartório de imóveis bem como possa também atribuir ao cartório de notas que nós temos aqui a possibilidade de protestos e registros né nossa comarca foi instalada já tem mais de cinco anos eu sei que já teve pedido anteriores aqui nesta casa na legislatura anterior para esse sentido mas vamos reforçar o cartório ele só é criado por iniciativa do presidente do tribunal de justiça cabe a ele criar o cartório depende de ele enviar um projeto de lei para a assembleia legislativa para que seja criado então acho que a gente tem que evitar esforço para que a gente tenha o cartório eu acho que a cidade o município fica pleno quando ele começa a ter autonomia então nós emancipamos para virar município conseguimos a comarca agora precisamos dos cartórios para que ele seja autônomo logo a gente consegue ter uma saúde mais com especialidades essa autonomia porque você ser município mas tem que ficar ligado ao vizinho a gente nunca tem autonomia então o requerimento é desse sentido fiz o requerimento ao senhor prefeito falando para disponibilizar sobre o estudo técnico preliminar das obras que estão em execução é uma exigência da nova lei de licitação também quero parabenizar ao vereador Davi pelo requerimento a questão do bem-estar animal afinal de contas já aprovamos essa lei já tem um tempo e estamos aguardando a sua instituição do departamento para que possa então ter esse serviço aos cidadãos senhor presidente parabenizar a vossa excelência pela moção de aplauso ao dia do meio ambiente eu sei que vossa excelência é preocupada com a questão ambiental veio agora há pouco aqui falar da questão da água do lixo realmente temos que nos preocupar aliás que a questão ambiental é um dos assuntos que o Brasil se comprometeu com a organização mundial com as nações unidas então ano a ano o tribunal de contas chegaram as contas aí do prefeito nós vamos ver tem apontamento no tribunal de contas falando sobre o meio ambiente sobre políticas ambientais então não é uma questão que está distante de nós é uma questão que está aqui que tem que ser discutida às vezes a gente não está falando de meio ambiente não tem que ser discutido se a gente não cuidar vai faltar senhor presidente nós fizemos a moção de aplauso ao a festa junina lá da da creche José Roque Soares eu estive lá na festa belíssima festa bem organizada os professores diretor os servidores e o que eu achei muito interessante a participação de nossos cidadãos lá ajudando na festa regimentaram lá os cidadãos e os pais avós tias estavam lá trabalhando ajudando isso é importante é o que eu já falei essas festas resgatam a volta da família para as escolas é importante as famílias estarem na escola no mesmo sentido foi uma bela festa do Francisco Mendes estive lá também e parabéns aos professores diretores e organizadores da festa aos alunos que participaram pais é importante e também estive na festa lá da Fazenda Velha no período da tarde no dia da família na escola que era também uma festa junina visitei a escola e hoje tem aqui a indicação do Pedro Matheus sobre o pedido e veio abaixo assinado aqui lá da escola dos professores pedindo exatamente o que está na indicação que nós vereadores assumamos um compromisso de pedir essas melhorias eu visitei a escola realmente o banheiro está precário depredado tem um vestiário na quadra que está depredado é assim a gente precisa fazer políticas públicas e mostrar para a população que o instrumento público é para o benefício deles é para o uso deles e toda vez que eles depredam faz falta para eles a gente sabe que no meio sempre tem uma laranja podre sempre aparece alguém mal intencionado mas se fizermos políticas públicas e corrigimos eu já falei aqui uma ocasião há muitos anos atrás quando o metrô em São Paulo e isso é há muitos anos décadas era novidade tinha os vândalos que gostavam de pegar o último horário e pichar o vagão dentro do vagão pichavam lá o vagão do metrô danificavam era apenas a linha azul e a linha vermelha e o pessoal do metrô passava a madrugada limpando no dia seguinte estava limpinho não tinha pichação eles foram vencidos pelo cansaço porque a obra de arte o pichador é diferente do grafiteiro o grafiteiro faz obra de arte quem gosta do grafite agora o pichador não é obra de arte aí o pichador ia de manhã lá e falava não está aqui o que eu escrevi não está foi limpo então é isso a gente vence pelo cansaço pela educação eu tenho certeza que a educação é o caminho para a gente melhorar a nossa sociedade eu valorizo bastante às vezes a gente tem alguns pontos diferenciados de alguns educadores mas isso é normal no debate no debate de ideias mas eu respeito muito e valorizo os educadores e valorizo quem trabalha na escola é realmente um sacerdócio porque cuida dos nossos filhos estão lá com os nossos filhos e não está sendo fácil essa missão então eu acho que o abastecido do lado do Orlando de Azete é importante tem que ser olhado não é agora que estamos aí em pré-campanha e em campanha eleitoral as escolas tem que ser olhadas sempre tem que sempre tem dinheiro 40 milhões do orçamento o orçamento do município é 100 milhões 40 milhões é para a educação distribuída em transporte em merenda em fundebio uma série de coisas então veja é a pasta mais rica que temos o município então acho que dá para a gente fazer uma política pública eficiente legal que realmente possa atingir os anseios e junto com a educação a gente consegue fazer saúde consegue fazer infraestrutura consegue melhorar os equipamentos eu estive lá gostei muito da festa os pais estavam lá isso é importante eu sempre falo a família tem que voltar para a escola a família tem que voltar a acompanhar os filhos da escola mas pude ver também que a escola precisa realmente de reparos precisa de uma atenção pinturas acertar o vestiário lá e falar para aquela para a população lá da Fazenda Velha que tem gente que realmente quer um espaço que aquilo é para eles saber usar é importante senhor presidente nós temos aqui a nossa moção e fica nosso registro de sentimentos de pesar a família do Josué Rodrigues Correia que era servidor público é uma moção que eu assino conjuntamente com Nossa Excelência conheci o Josué belíssimo servidor cumpridor de seus deveres e nos deixou aí recentemente falecido no dia 6 de junho também o vereador o vereador Mateus aqui moção do senhor Jorge Marco Marcondes que faleceu no dia 3 de junho 68 anos de idade conheci bastante o Jorge Marcondes conheço a família dele fica o registro de pesar então a sua família também o registro de pesar da moção apresentada pelo vereador Mateus a família do Fernando de Paula Leite que também nos deixou no dia 13 de junho senhor presidente são essas as nossas manifestações muito obrigado continuo falar o Mateus presidente é rapidinho é um requerimento ao DR que eu estou fazendo quem passa ali na pista depois da Castelo sentido Cesar Lange já percebeu ali a terceira faixa onde existe aquilo lá para os caminhões mas devido aos buracos e os deslíveis que está tendo lá os caminhões acabam não indo e acabam segurando o trânsito então esse requerimento é para o DR para ver se toma alguma providência é só isso obrigado continuo palavra livre coloca a votação os requerimentos os favoritos permanecem sentados e os contrários se levantem aprovado coloca a votação e a desprezência alimentar para a tramitação intensiva de urgência dos projetos da lei 28 e 29 de 2024 deixe a palavra livre coloca a votação os requerimentos sobre o próprio permanece sentado e os contrários se levantem aprovado coloco em discussão o projeto de lei 27 de 2024 abre crédito adicional especial no orçamento fiscal no valor de 450 mil destinados ao secretário municipal de saúde a fim de cobrir despesas com concorrentes para aquisição de insumos tais como matéria de enfermagem astronomia curativos medicamentos seringas para o OBS nesse município para a realização de exames de imagens como tomografias ressonâncias magnéticas entre outras recursos se trata de uma transferência de emenda parlamentar número 224 289 ponto 570 40 727 220 custeia da saúde deixando a palavra livre fala o Luciano senhor presidente senhores vereadores senhores aqui presidente ouvintes da estuda FM internautas acompanhas senhor presidente nós vamos votar nesse momento o único projeto de lei desta sessão que abre crédito adicional especial no orçamento crédito especial no orçamento são valores orçamentários que não estavam previstos no orçamento aprovado de forma anual trata-se de um valor do projeto de 450 mil reais é recurso do estado de São Paulo para a saúde para material de consumo 200 mil e outros serviços interessantes de pessoa jurídica 250 mil são recursos que serão usados para a contratação de exames de imagem tomografia ressonâncias e material de enfermagem e medicação como sempre o projeto o dinheiro já está na conta desde o dia 20 de maio trata-se de emenda parlamentar não trouxe aqui na na justificativa o deputado que indicou essa emenda não está aqui mas é emenda parlamentar parecer da senhoria até contábil favorável da procuradoria favorável e das comissões também favorável como sempre os projetos são aprovados de crédito principalmente quando são recursos de emendas é isso senhor presidente coloque em votação o projeto de lei 27 de 24 favorável para manter sentado e os contrários se levantem aprovado deixe a palavra aos presidentes das comissões permanentes comissão de justiça da ação vereador Luciano comissão administração tributária financeira instrumentária vereador Roque comissão administração pública vereador Davi comissão da ordem econômica industrial e social vereador Rubens fica marcado a reunião das comissões para o dia 2 de 7 de 2024 às 20 horas explicação pessoal nada mais havendo a tratar marco a próxima sessão ordinária para o dia 4 de julho do presente ano em seu horário normal encerro a sessão agradecendo a presença de todos em especial produção de Deus nos trabalhos realizados boa noite para o dia para o dia para o dia para o dia